Bom dia a todos e a todas, com muita alegria que nós da Comesp, eu, doutora Angélica, coordenadora, doutora Rachid Vício, minhas colegas Tereza e Daniele, que somos integrantes da coordenatoria, damos início à nossa segunda aula desse curso que já é um sucesso aqui na Escola Superior da Magistratura, que é o Faces da Violência, hoje na nossa segunda aula nessa edição desse ano de 2020, com a nossa querida professora Fabiana Severi, que é professora da USP de Constitucional e Direitos Humanos e é também integrante do Consórcio Lei Maria da Penha, que hoje, então, vem a brilhantar o nosso curso para tratar de um tema extremamente polêmico, mas, ao mesmo tempo, muito interessante e que merece a nossa reflexão e o nosso debate, que é a competência nos termos da Lei Maria da Penha. E, sem mais delongas, já passo, então, a palavra à professora Fabiana, dando aqui o meu abraço virtual bastante carinhoso. Professora, é um prazer recebê-la, ainda que virtualmente aqui conosco. Um beijo e boa palestra. Obrigada, Rafaela. Bom dia a todas, a todos, a todes, e para mim também é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participando mais uma vez desse curso, que, de fato, é um curso que tem uma... acho que já se consolidou, né, no calendário já da EPM, né, do Tribunal, e faz parte, é uma ação importante, né, no processo de implementação das políticas, né, de enfrentamento à violência doméstica pelo Estado, né, assim, via Comesp. Então, assim, eu fico muito honrada, muito feliz. E também está ao lado de pessoas que eu respeito tanto, que eu sei também o trabalho sério, né, e o trabalho, né, sempre com o esforço de ser muito bem referenciado, né, do ponto de vista metodológico, teórico, empírico, que vocês fazem via Comesp, ou, enfim, as colegas mesmas das varas daqui do Estado, né, das varas e de estados especiais em violência doméstica. Fico feliz também pelo tema, porque esse é o tema, é um tema muito, muito, muito importante no processo de implementação da lei, e tem sido debatido por outras, por vários agentes, né, e, sobretudo, pelo consórcio. Nessa semana nós tivemos, né, o consórcio Maria da Penha fez uma sequência de encontros virtuais, e nós fechamos esse encontro, foram cinco, ao longo dessas últimas cinco semanas, e nós fechamos nessa semana agora, na terça-feira, o evento exatamente com essa temática, né. Então, foi o último, no sentido de ser também um tema-chave para o debate sobre a lei Maria da Penha, né. Então, enfim, eu espero, né, poder colaborar, poder contribuir de alguma forma, para que a gente, né, pense, e eu vou, eu acho que vocês também já me conhecem, eu sempre tenho tentado fazer pesquisas, na chave de direitos das mulheres, o acesso à justiça e direitos das mulheres, ou acesso à justiça para as mulheres, mas tentando me situar numa fronteira entre a discussão dogmática e também, né, que seria propriamente de direito, né, aplicação, etc., mas também os estudos sócio-jurídicos, que podem nos ajudar a entender, né, a própria conformação também da dogmática jurídica. Então, eu não vou falar aqui, e eu sugiro, né, eu deixo de referência a própria palestra dessa semana, né, o próprio encontro que a gente promoveu na Vinar, que está lá no site da faculdade, né, de direito, daqui da USP, né. Eu vou, eu não vou falar só sobre o aspecto dogmático, né, do ponto de vista do desenho, né, que a lei preconiza e o que a gente já construiu de entendimento dogmático sobre a competência. Vou passar por isso, é, mas eu vou tentar trazer alguns elementos das pesquisas receitas que a gente tem feito, para que a gente tente entender, é, o, né, consiga entender o porquê que, no final das contas, né, apesar de a gente ter um relativo consenso, ou não ter, até onde eu mapeei, é, argumentos, né, quando eu falo argumento, não é só afirmação, né, um argumento, ou seja, essa afirmação bem fundamentada, argumentos contrários a uma espécie de literalidade, né, do dispositivo da lei Marina Penha, é, por que é que a gente ainda não implementou a competência chamada competência híbrida, é, pela, prevista pela lei, ou seja, quais são, né, é, por que que esse dispositivo, ele demora, né, ou tem demorado aí 14 anos para que a gente pudesse torná-lo realidade. Então, é, eu vou tentar trazer alguns elementos da teoria, das chamadas teorias da implementação de políticas públicas, sobretudo, né, a, a, as perspectivas sistematizadas pela professora da FGV, a Gabriela Lota, é, então, alguns elementos desse, né, dessas teorias, para que a gente possa entender os desafios no processo da implementação da chamada competência híbrida prevista na lei Maria da Penha. Mas, antes, eu vou, então, passar por ela, né, então, para quem não conhece, ou para quem, às vezes, não ouviu falar, ou não sabe muito, né, do, do que que eu comecei aí trazer de problematização, a ideia, então, é apresentar a previsão da lei, é, a sua fundamentação, né, de, em vários, em várias ordens, mas aí, depois, eu vou me dedicar um pouco a entender, olha, se existe esse conjunto de fundamentação, né, é, por que que isso não sai, né, quais são os fatores, ou que chave analítica, ou sobre qual chave analítica eu posso entender essa dificuldade, é, da, da competência se realizar, tá certo? Deu para, deu para entender? Tudo bem até aqui? Aquelas falas de professoras, né, mesmo sendo virtual, a gente sempre apela também com um discurso que chama o pessoal para, para o debate. É, como é que eu faço para começar a apresentação? Gustavo, você consegue auxiliar a professora? Estou iniciando por aqui, peço só para a doutora assumir o controle. Tá, legal. bom, então, vamos lá, então, o que é essa competência, qual é a previsão, por que dessa previsão, e depois o porquê, né, o possíveis porquês sobre a não implementação dessa previsão. É um pouco esse caminho que eu vou, que eu vou assumir aqui, tá? É, deixou aqui assumir o controle. E aí eu vou, slide, tá. Bom, quais são as minhas fontes, né, para poder construir a argumentação que eu trouxe aqui? É, tem uma publicação que está em PDF, é, no site do Senado, que é de um livro que reúne falas, é, que foram feitas na comissão mista do Senado, que está relacionada a, a, as políticas, né, de enfrentamento à violência, violência doméstica, né, contra as mulheres, e, e nesse livro, é, há uma série de, foi o momento em que o consórcio Maria da Penha foi chamado, né, pela Câmara e do Senado, é, para poder fazer um balanço sobre, naquela época, né, foi há dois anos atrás, sobre os 12 anos de implementação da lei Maria da Penha, e nesse momento, também, a temática da competência apareceu, como tem aparecido, em boa parte, é, dos debates e dos estudos sobre monitoramento da implementação da lei, feitos pelo consórcio Maria da Penha. Nesse momento, nesse livro, é, quem fez o debate sobre essa temática foi a doutora Ela Vieco, que esteve no, no curso na semana passada. Então, vale muito a pena ler o texto, porque é um, e é um texto relativamente fácil, né, de, de, de entendimento, porque foi uma palestra que ela deu e que foi transcrita. É, e ali ela vai fazer um traçado sobre a, algumas espécies de, o que ela vai chamar ali, de, de desvirtuamento dos dispositivos da lei Maria da Penha, relacionados à competência, né. Então, é, e eu me, eu me, eu vou me valer de um pouco da argumentação dela nesse, nesses slides. Os estudos, monitoramentos do consórcio, e também os estudos que a gente tem feito no programa administrado da, da, da Faculdade de Direito, né, dentro do grupo de pesquisa Acesso à Justiça e Desigualdades, que é o grupo que eu coordeno. Bom, é, então, quando a gente fala, né, de competência pela lei Maria da Penha, é, muitas vezes a gente acha que a lei Maria da Penha, ela inovou demais, né, ao trazer a chamada competência híbrida para o funcionamento do que ela chamou de juizados, né, especiais de violência doméstica contra as mulheres, é, mas a competência, é, o termo, ele pode ser um termo, é, relativamente novo para a dogmática jurídica brasileira, mas a ideia, é, de uma mesma vara, o mesmo juizado, é, como lá, é, feitos de natureza distinta, seja cível, penal, né, outras, isso não é tanta novidade, assim, no ordenamento jurídico. Se a gente pegar mesmo até as próprias comarcas menores, né, a gente tem aí as, as varas de feito geral, né, assim, que a gente, que os, que juízes, né, acumulam, é, uma série de, é, feitos de natureza distinta. É, a gente, então, assim, a gente tem algumas experiências e a lei Maria da Penha, ela se valeu, então, de algumas experiências prévias, já existentes no ordenamento jurídico brasileiro, é, para formular a ideia da competência híbrida. Então, está lá no artigo 14, né, os juizados de violência doméstica e familiar, órgão da justiça ordinária, com competência cível e criminal, isso que dá a cara de competência híbrida, né, poderão ser criados na União, Instituto Federal e Territórios e pelos Estados, né, é, para julgamento e execução de causas decorrentes da prática de violência doméstica contra a mulher. Então, a ideia era que, é, nesses, nessas unidades, é, se processassem tanto os processos penais como os processos cíveis, as causas, né, penais de conhecimento e execução cíveis e penais. É, essa, esse dispositivo, ele reforça um argumento que eu trouxe já em outro, nesse curso, né, Faces da Violência, em edições anteriores, e que eu pareço até uma vitrola quebrada, né, em muitas palestras e eventos de formação, eu reitero isso, é, esse é um dispositivo que reforça a leitura de que a lei Maria da Penha, ela não nasce como um dispositivo, né, como uma lei exclusivamente penal. Ela tem a dimensão penal, sim, né, mas ela é uma espécie de estatuto que prevê de modo combinado e bem articulado quatro dimensões de, claro, enfrentamento da, da, da violência, né, prevenção, investigação, sanção e reparação. É, o artigo 33, ele, ele acaba dando uma bagunçada, né, um pouco nessa interpretação, porque, é, né, esse artigo da lei, né, então, que está lá nas exposições transitórias, né, que se recomenda que, enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica, as varas criminais acumularão a competência cível e criminal. É, essa foi, é, né, talvez um dos elementos, dos dispositivos normativos da lei, que tenha sido responsável por essa, por esse início complicado no processo de implementação. É, combinado também com a ideia da, da, isso não está escrito na lei, né, mas a quantidade de dispositivos relacionados, é, ou endereçados, né, ao sistema de segurança pública, e aí a questão do boletim de ocorrência, as delegacias especializadas, etc., tenha sugerido uma leitura, que no final das contas foi a mais reforçada, é, que apela para a resposta judiciária muito focada à dimensão penal, né, é, o que não quer dizer, que é um pouco que eu já vou trazer daqui a pouco, né, que necessariamente os agentes do sistema de justiça teriam que fazer uma leitura que, é, né, tivesse estreitado tanto a implementação da lei para esse, né, para esse eixo, mas a gente vai discutir isso daqui a pouco. Bom, então, quais são os fundamentos, né, dessa previsão? Por que que se previu cível e criminal, é, acumulada, né, na mesma unidade judiciária? A primeira coisa é que, é, vários estudos, tanto estudos sócio-jurídicos, estudos interdisciplinares, e as próprias perspectivas teóricas, né, jurídicas feministas, é, elas têm enfatizado tanto a produção nacional como a produção internacional, é, as nossas, é, é, um eixo de crítica ao direito que está associado a essa, a essa mania do direito, que é uma mania, no final das contas, que é uma, uma, um dispositivo de poder, né, é, de construir categorias dentro de chaves binárias ou chaves dicotômicas, né. A própria formação do direito liberal, eu não sei se, é, se todas, né, e todos aqui são formados em direito, mas lá na disciplina de teoria geral do Estado, ou na disciplina, né, de, ou no início da discussão de direito constitucional, é, para quem leu, por exemplo, John Locke, Hobbes, Rousseau, esse pessoal todo, né, das chamadas teorias contratualistas do, 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 da formação do Estado moderno, é, vai lembrar um pouco da, 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 da chamada, né, a, da justificativa da criação do Estado a partir da ideia de contrato social, né, é, e existe uma autora feminista contemporânea, né, a Carole Peitman, é, que faz uma crítica a esses autores, no livro que se chama Contrato Sexual, em que ela vai dizer que, olha, a gente sempre fala que o Estado liberal, né, o Estado moderno, moderno liberal, ele é, ele, ele nasce de um contrato social, que é um contrato racional, fundado por homens livres e iguais, né, é, só que ela revisita todos esses teóricos, Locke, Rousseau, Hobbes, etc., é, para evidenciar que há o contrato social que cria o Estado liberal, né, é, fundado por homens livres e iguais, ele tá fundado em um outro contrato, ele tá associado a um outro contrato que a gente não debate muito, né, e que não aparece nesses teóricos, é, de uma maneira tão explícita, que é o que ela chama de contrato sexual. E o que é esse contrato sexual? É por esse contrato que a gente cria a dicotomia público e privado, e a gente cria um espaço, né, um espaço de direito, um espaço de reconhecimento de sujeitos de direito, é, né, que é a esfera do direito público, a esfera dos sujeitos, né, dos homens livres e iguais, e o espaço privado, a esfera doméstica, é, em que ali se regem ainda as regras do chamado direito patriarcal, né, ou do patriarcado. É, naquele espaço é possível que eu tenha, por exemplo, mulheres, e eu tenha regimes de escravidão, não foi só o Brasil, que, que se criou como um Estado liberal, né, logo após a independência, e manteve o regime de escravidão, os países do norte global também, né, no início, no século XIX, também tiveram a compatibilização entre liberalismo e regimes de escravidão, a escravidão moderna, né, contra as populações provenientes, né, da, sobretudo da África. Então, isso foi possível, porque ali no espaço privado, eu garanto uma condição de não sujeito completo, pleno, para mulheres e escravos, né. Por que que eu tô falando isso? Então, é, quando a gente vai recortando direito, direito público, privado, direito civil, direito penal, né, uma série de coisas, a gente cria espaços em que é possível eu intensificar um discurso racional, um discurso, né, que tá fundado, tá fundado na ideia de que somos livres iguais, e outros espaços no mesmo, no mesmo direito, é, que ainda se rege de um jeito muito forte por uma outra lógica, que não necessariamente a lógica, né, de sujeitos livres iguais. O direito privado, e sobretudo o direito de família, ele tem uma tradição muito, mas muito forte, né, arraigada na ideia de que ali, o Estado liberal, para ser legítimo, né, para ser, para não ser questionado, isso tá muito em Locke, né, a sua legitimidade, para ser legítimo, ele tem que representar, ou ele tem que reproduzir as regras do que Locke chama, por exemplo, de direito natural, né. E o que é o direito natural para Locke? O direito natural são as regras do patriarcado, ou seja, no direito privado eu tenho, né, o pater família, eu tenho, né, esse que é o sujeito livre e igual na espera pública, ele que é o responsável, ele que é o sujeito ordenador do direito num núcleo familiar menor, né. Então, esse homem, ele é cidadão pleno, ele é sujeito de direito pleno, em um espaço em que os outros, as mulheres, as crianças, né, em período em que a gente tem regime de escravidão, os escravos, ou, né, os regimes de semi, né, de sujeitos com direitos pouco, quer dizer, direitos precarizados, né, as trabalhadoras domésticas, no período contemporâneo, esse sujeito livre e igual pleno de direitos, ele regula e ordena a vida desses outros sujeitos precários, né, em termos de realização de direito. E não são poucas as jurisprudências que vão reforçar, né, como a gente, como o juiz, juiz, o sistema de justiça, o poder judiciário, ele sempre vai apelar na parte de direito de família para ordens de fundamento para tomada de decisão que são relacionadas a direito natural. Eu tenho uma coleção de decisões judiciais, né, em direito de família, mesmo decisões, né, não muito, não muito antigas, né, sei lá, de dez anos, cinco anos, que às vezes ainda você encontra juízes e juízas falando, argumentando com base em texto bíblico, argumentando, né, com base em direito natural, e esse direito natural querendo dizer que esse homem, né, ou o homem, ele teria uma superioridade moral, teria uma superioridade na regência das regras que regulam o espaço privado. Tá dando para entender até aqui? Então, assim, quando a gente divide direito civil, direito penal, né, o direito privado, direito público, cada uma dessas esferas vai ser regulada, né, a partir de uma concepção do que que são esses, né, de que sujeitos de direito vão circular com maior ou menor liberdade nesse espaço, né, com mais ou menos direito nesse espaço. E o nosso direito de família, ele tem esse histórico, né, de hierarquização jurídica mesmo, quem tem menos direito, quem tem mais ou menos direito, quem tem muito direito, né, de modo que é uma das áreas que hoje a gente pode dizer, estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, que o direito de família é bastante conservador, né, é uma área ainda que reitera um modelo, uma visão de mundo, um conjunto de normas que são normas muito estruturadas por um regime patriarcal, tudo bem? Então, quando a Lei Maria da Penha, ela fala, né, da união dos dois, né, da competência híbrida civil e criminal, ela está apontando, né, para, primeiro, ela está dialogando com essa, com esse esforço das perspectivas críticas femininas, de tentar olhar para além dessas, das caixinhas dicotomizadas, porque às vezes você muda muito uma esfera, mas a outra continua sendo um espaço de reprodução de violências contra as mulheres, né, e quando você enxerga a violência doméstica, considerando a violência como centro, a mulher como sujeito de direito como centro da resposta da prestação jurisdicional, e a partir disso é que eu vou pensar quais respostas jurídicas eu vou assumir, né, para poder enfrentar a violência, essa dicotomia público-privado, penal-civil, né, ela faz pouco sentido, porque no final das contas, para que a mulher saia de uma situação de violência, ela tenha algum tipo de resposta do Estado para sair da situação de violência, ela vai precisar de respostas que estão na caixinha do cível, respostas que estão na caixinha do penal, né, mas eu, como é que eu consigo enxergar com qualidade essas respostas? Quando o sujeito da prestação jurisdicional, o sujeito do Estado, ele olha a violência, ele consegue enxergar, né, essa violência como resultado de relações de gênero, e ao entender a complexidade disso, da violência que acontece no espaço privado, no espaço doméstico, né, como decorrente de uma estrutura social, de relações sociais, né, que se reiteram, eu consigo pensar respostas que uma parte está numa caixa de direito, uma parte está na outra, uma parte está na outra, mas o centro é o enfrentamento da violência, entende? Então, é essa a perspectiva da lei. Uma outra coisa, e aí são os estudos, não as perspectivas teóricas feministas, mas os estudos sócio-jurídicos, tanto brasileiros como internacionais, e a própria, os próprios relatórios também, tanto do sistema interamericano de direitos humanos, como o sistema global, é, trazia uma série de, de argumentos, né, relacionados à dificuldade das mulheres, em situação de violência, receber uma resposta do sistema de justiça, no Brasil ou em vários lugares do mundo, é, que não a revitimizasse, esse é um termo que possivelmente já é conhecido de vocês, e que fosse livre de estereótipos, né, é, ou seja, uma decisão judicial que não fosse pautada em estereótipos. Em termos de intensidade, né, a gente tem mais chances no direito de família, você ter uma decisão permeada e toda fundamentada em estereótipos prejudiciais das mulheres, não por conta do juíza ou da juíza que está ali, mas, mas, sobretudo, pelo histórico de formação do próprio direito civil, do próprio direito de família, dentro dessa lógica que eu estou falando para vocês aqui, né, é, a demora processual, então, olha, agora eu tenho que decidir aqui nesse, né, agora é a civil, agora é o penal, quando se tiver uma resposta penal, eu, né, eu dou cabo em uma adenização aqui no civil, enfim, né, no final das contas, esse desenho dicotomizado, ele resultava na demora na prestação judicial, na, na maior exposição a uma revitimização, às vezes não no penal e sim no civil, ou vice-versa, né, enfim, então, há uma, há um conjunto muito grande, né, de estudos que vão apontar para esse, para essas dificuldades, de modo que, é, acho que será que eu apaguei aqui? Ups. Ah, tá, não, só esse daqui, de modo que, por exemplo, eu trouxe esse, esse, esse trecho do relatório da ONU Mulheres, é, de um, de um documento que foi produzido em 2011, muito, muito, muito importante, que valeria a pena vocês resgatarem na internet, né, que é, é um relatório anual, que se chama o progresso das mulheres, né, no, no mundo, direito das mulheres no mundo, e esse de 2011, ele foi específico sobre acesso à justiça, né, é, e esse relatório, ele chega em uma constatação que nos, que, que, que é muito próxima ao que a gente também evidencia no direito, quem está estudando acesso à justiça para as mulheres, né, no, evidencia no Brasil, né, desculpa, quem está estudando isso no Brasil também chega mais ou menos à conclusão. A gente avançou muito já em legislação, então a gente tem documentos que afirmam coisas, né, assim, muito bonitas, né, sobre o direito das mulheres, é, que afirmam a igualdade, mas, né, a, a, essa lei parece que ela, ou essa legislação, ela não consegue se fazer realidade pelos aparatos do sistema de justiça em vários lugares do mundo, e os sistemas de justiça não conseguem, é, produzir uma imagem menos hostil às mulheres em várias regiões do mundo, ou seja, esse relatório, ele também fez alguns, é, produziu alguns percentuais, né, de, de demandantes, né, do sistema de justiça em vários países do mundo, para ver quem são os principais demandantes e ver, né, assim, o percentual de mulheres em relação a esses demandantes. E, não é só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, as mulheres, é, pessoa física e mulheres, elas são percentuais, assim, um por cento ou zero vírgula alguma coisa por cento. As mulheres não procuram a justiça para resolver os seus problemas, né, as mulheres, em geral, não procuram os aparatos, né, do sistema de justiça e segurança, seja para violência, seja para qualquer outro assunto. Esse documento é de 2011, por isso que eu também falo que a Lei Maria da Penha, ela é um dispositivo importante no Brasil, porque, aos poucos, ela foi aumentando essa permeabilidade do sistema de justiça, demandas de mulheres, mulheres passaram a bater mais na porta do sistema de justiça, mas esse bater mais não significa que, é, o funcionamento interno da justiça tem sido, necessariamente, né, em todos os casos, em prevalência, menos hostil às demandas delas, né, e isso também no caso de violência, de violência doméstica. Bom, é, aqui é uma, é um trecho que está lá naquele livro que eu, que eu disse, né, do Senado, da própria Ella Viejo, né, então, olha lá, nas falas das mulheres em situação de violência doméstica, elas sempre reclamam da revitimização que sofrem, por terem que relatar perante várias autoridades os mesmos fatos, né, se eu vou compartimentando a resposta do sistema de justiça, essa mulher vai aumentando o trânsito dela também dentro do sistema de justiça e falando a mesma coisa para vários agentes do Estado distintos, né, isso, enfim, né, é um desgaste para qualquer um. Assim, a proposta do anteprojeto, projeto de lei, sempre teve o objetivo de reduzir esse sofrimento, conferindo a um único juízo competência ampla para conhecer a situação de violência e aplicar as medidas cíveis ou criminais necessárias para acessar a violência e dar uma resposta para as mulheres e filhos, né, filhos ou filhas. Ela não é inédita, né, então a Ella vai trazer nas comarcas com única vara o que ocorre, no direito brasileiro tem a hipótese da jurisdição integral em matéria de falência, né, o juízo de falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócio do falido. Então, ela traz essa, esse, esses antecedentes, né, para dizer que a gente não está produzindo alguma coisa, que, assim, a lei Maria da Penha, né, quem pensou foi muito, muito, muito tópico, né, quis inovar muito, muito, muito e não, né, a gente não suportaria tanta mudança ou o próprio CNJ, eventualmente, não teria tanto recurso para lidar com tanta novidade, né, não necessariamente, a gente já tinha experiências prévias nesse tipo de acumulação. Bom, e rapidamente, não vou trazer artigo 1, artigo 2, nem nada, mas essa, a, 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 essa demanda, né, por uma tutela judicial efetiva, livre de estereótipos, sem revitimização, com uma resposta pronta, né, rápida, efetiva, no tempo, enfim, isso, né, está afirmado no Direito Internacional de Direitos Humanos, no Direito Internacional de Direitos Humanos das Mulheres, né, só trouxe aqui os exemplos, acabei de ver um N errado aqui na Interamericana, no Direito Interno, enfim, né, no próprio Código de Processo Civil, enfim, só trazendo, né, assim, essa, essa resposta da lei Maria da Penha está amparada em um conjunto muito amplo de dispositivos, tanto, né, internos como internacionais. E também a nossa jurisprudência, né, a, 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 a gente já tem decisões, e aqui eu destaco uma do STJ, que também apontam para a necessidade da, é, implementação da, é, da competência híbrida, né, então essa é uma decisão que é bem conhecida, que é bem, é, é reiterada, né, em quem está fazendo o debate sobre a competência, a competência híbrida, em que se reconhece, o STJ se reconhece a necessidade de que os casos sejam vistos, né, é, é, com processos apensados, né, com os processos combinados, é, para garantir exatamente aquilo que os estudos socijorídicos, né, e as perspectivas, senhores que eu falei antes, tem, tem ressaltado. Tudo bem até aqui, gente? Então, assim, essa primeira parte era para a gente entender, né, é, essa, né, a, que existe a competência híbrida e a ideia seria cível e criminal, é, e a lei não está falando cível relacionado a A, B, C, D, ações no cível, né, a lei da Penha estava falando competência cível e criminal, certo? Ou seja, para a ideia, para que se resolva, né, para que se dê uma resposta de pacote, né. Bom, e a política nacional do CNJ, é, a política judiciária, né, de enfrentamento à violência doméstica, o documento mais recente do CNJ nesse sentido, também, de algum modo, reforça, é, um compromisso do CNJ, do Poder Judiciário Brasileiro, é, em criar e estruturar unidades judiciárias, né, na capital interior, é, que possam processar causas cíveis e criminais relacionadas à violência doméstica. Então, além dos marcos normativos, a gente tem a resolução, né, um documento administrativo do CNJ, também reforçando o seu compromisso de fazer isso, de criar essas varas, estruturar essas varas, é, com equipe, né, enfim, né, com estrutura e tal, é, funcionando dentro da competência híbrida, beleza? Bom, então, essa é a primeira parte, né, é, bom, a segunda agora é, isso é a, entre aspas, né, naquele chavão, isso é a teoria, vamos ver na prática, ou seja, vamos ver como que a gente tem, né, qual é a realidade, é, hoje, da implementação desse dispositivo do artigo 14. É, do que a gente tem notícia, a gente teve uma primeira experiência de tribunal de justiça no país, é, que, se eu não me engano, foi, é, no Pará, né, em Belém do Pará, do funcionamento da, é, no modelo de competência híbrida, é, hoje, se eu não me engano, não há mais essa, o funcionamento nesse modelo, mas, no Mato Grosso, há o, ainda se permanece, né, por conta de um provimento do tribunal de lá, é, essa competência híbrida, né, cível e penal. Mas, de um modo geral, é, o que a gente sente, analisando uma série de documentos, de decisões judiciais, né, de estudos feitos sobre a implementação da Lei Maria da Penha, é que há uma resistência, e aí a gente, aqui, eu vou convidar vocês para sair das palavras monolíticas, né, é, eu vou falar isso, mas vou explicar o que significa. Há uma resistência do Poder Judiciário, mas eu vou, eu vou fracionar aí, daqui a pouco, né, detalhar o que eu vou chamar de Poder Judiciário aqui, é, uma resistência do Poder Judiciário, é, implementar a competência híbrida. É, porque a gente já tem 14 anos da lei, né, e nesses 14 anos, então, a gente tem essas experiências muito pontuais, e não só nós temos experiências pontuais, é, de funcionamento nesse modelo, como nós acumulamos algumas experiências que, formalmente, né, são direcionadas a negar ou a proibir um funcionamento na chave da hibridez. A gente tem, por exemplo, se eu não me engano, é provimento também na Bahia, de alguns anos atrás, proibindo que as varas, é, de violência doméstica, né, ou juizados de violência doméstica, é, cumular sensível e penal, e uma das, entre aspas, proibições, né, mais reiteradas, mais conhecidas, ela vem do Fonavid, né, do Fórum de Juízes de Violência Doméstica, em um dos anunciados retirados da, da, dos seus encontros, que depois foi reformulado, né, tem, ele, não me lembro qual é o ano exatamente, né, da primeira formulação, mas, enfim, o Fonavid mantém essa, é, uma, uma interpretação de que as medidas protetivas, elas podem ser dadas na, tá aqui, a, aqui, né, a competência civilizada de violência doméstica familiar, né, restritas medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações cíveis e as direitos de família serem processadas e julgadas pelas varas cíveis de família, respectivamente, né. Então, é, esse enunciado é um dos dispositivos que mostram uma espécie de resistência na implementação dessa, dessa competência híbrida. É, de modo que, é aqui que eu vou voltar, né, a gente tem, que a gente tem sentido, é, e aí eu tenho que, eu, é, a gente tem que ser, olhar de um modo mais complexo, né, é, o que a gente tem sentido e o que a gente tem tentado argumentar é em relação à ambiguidade na implementação da Lei Maria da Penha pelo judiciário, porque há documentações e há ações, né, que tem, que, que, que são direcionadas para a implementação da competência e há ações e há coalizões para a não implementação. Não dá para falar assim, olha, o judiciário como um bloco monolítico, né, ele tem se manifestado de modo a não implementar a Lei Maria da Penha, a competência híbrida prevista na Lei Maria da Penha. O que a gente acabou de ver, a política judiciária, né, que é a resolução 254 do CNJ, prevê essa criação, né, o mesmo CNJ também, acho que no mesmo ano, né, 2018, no seu manual de rotinas, né, dos juizados especiais em violência doméstica, nesse manual está a previsão, veja, a política está falando, né, na competência híbrida, mas o manual de rotina fala da competência criminal exclusiva, né, então você tem documentos que são divergentes. Você tem tribunais que, olha, de acordo com o dispositivo da Lei Maria da Penha, né, o artigo 14, implantam a competência. Você tem outros tribunais que digam, que dizem, não, nesse tribunal, né, nesse estado, não pode haver competência, competência híbrida. Então, não dá para a gente dizer que a resposta, ela é, ela é em bloco, ela é monolítica, né, mas dá para a gente entender quando a gente pensa, frações, né, ou quando a gente pensa o judiciário como um espaço de disputa de frações, de agentes, né, porque eu estou falando de um sistema federativo, eu estou falando, né, de um ambiente que eu tenho atores articulados a partir de várias institucionalidades, né, que há disputa ali, mas, de modo geral, as resistências do Poder Judiciário não são só com relação ao artigo 14. Desde o processo de, do processo legislativo que deu origem à Lei Maria da Penha, nós temos uma espécie de mobilização de frações do Poder Judiciário contra dispositivos da Lei Maria da Penha. E a gente sabe que, por exemplo, a gente tem uma organização, né, de juízes e juízas, quando a Lei Maria da Penha, ela foi, ela estava, né, sendo discutida, né, no seu processo legislativo, é que se opunham muito fortemente à, a, a, como é que fala? A retirada, né, da competência dos juizados especiais criminais para tratar de violência doméstica. Essa mobilização, ela não foi uma mobilização, assim, frouxa, né, foi bastante organizada, e isso engendrou também, deu substrato para uma crítica muito grande feita pela criminologia crítica brasileira à Lei Maria da Penha, porque a lei recusaria aceitar uma das coisas mais originais que a criminologia crítica brasileira tinha produzido, que eram os juizados especiais criminais, né. Então, o Judiciário, ele não é um bloco inteiro, mas a gente vê frações dele, a gente vê uma movimentação interna a ele, considerando que ele é feito por muitos entes, né, e num sistema federativo também, né, bastante complexo, que se movimentam, né, contrário a, a, a essas mudanças. Então, a gente tem que pensar, é, as ambiguidades nessas ações e respostas, é, do Judiciário. Por que que eu tô apostando, por que que eu tô trazendo a palavra ambiguidade aqui? Porque, para a gente, por exemplo, do Consórcio Maria da Penha, para nós acadêmicas, né, que estudamos a, a, a Direito dos Humanos das Mulheres, se a gente tem uma resposta, assim, olha, o Poder Judiciário inteiro é contra a competência híbrida, ou é contra a Lei Maria da Penha, ou só faz, né, a gente não consegue pensar em nenhum tipo de coalizão, ou não consegue enxergar nenhum tipo de esforço de vários outros agentes e institucionalidades que também fazem parte do Judiciário, que teimam, né, em implementar, de acordo com esses marcos que eu trouxe antes, né. Então, é, é, é uma sutileza na leitura, mas que abre a possibilidade para a gente dar visibilidade a ações, né, que tentam forjar, dentro do Judiciário, condições para implementação da Lei Maria da Penha, é, nessa perspectiva bem fundamentada pelas perspectivas feministas e pelos estudos sócio-jurídicos. Tudo bem até aqui? Eu não tô vendo ninguém, eu fico assim, tudo bem até aqui? Eu não tenho muita resposta, mas, é, vamos lá, né, cacoete aqui. Então, veja, e a gente tem que entender que, ainda que você tenha frações dentro do Judiciário que insistem, né, em tentar fazer esforços para implementação do artigo 14, da competência híbrida, né, a soma geral disso tem sido uma implementação frouxa e precária, né, do artigo 14, ou seja, que na maior parte dos espaços, dos estados, na maior parte dos casos, ainda a gente tem uma implementação, né, que recusa a hibridez, tá certo? De modo que, eu vou tentar sair dessa coisa também, assim, olha, a lei é uma coisa, né, e a política pública de enfrentamento é outra. É, para dizer o seguinte, que o Poder Judiciário tem implementado a Lei Maria da Penha, né, ele tem uma, uma, né, uma tônica mais hegemônica de implementação da Lei Maria da Penha, mas essa implementação, por parte do Judiciário, é uma implementação que reforça, ao recusar a competência híbrida, a dimensão penal da Lei Maria da Penha, né, e dialoga esse modelo de implementação com as críticas, né, que advém aí, sim, da criminologia feminista, a criminologia crítica brasileira, né, de que o funcionamento da Lei Maria da Penha pode favorecer essa expansão do discurso penal, dos modelos de encarceramento, etc, etc, né. Então, o jogo ainda está sendo um jogo em que ganha essa, essa forma de implementação. Se a gente falar que toda a Lei Maria da Penha tem sido implementada a partir do viés penal, a gente está sendo injusto com outros agentes estatais e não estatais que estão no jogo para a implementação da política, para as políticas de enfrentamento da violência doméstica. Por exemplo, hoje a gente fala Poder Judiciário, mas se eu uso o conceito Sistema de Justiça, eu trago outros agentes aí na parada, né, Defensoria Pública, Ministério Público, e do que a gente tem acompanhado também, a Defensoria Pública cada vez tem fortalecido a argumentação e estratégias jurídico-políticas internas ao sistema de justiça para forçar o mais possível o funcionamento no modelo de competência híbrida, né. Eu não posso falar o sistema de justiça inteiro está numa toada só, eu tenho disputas internas nesse processo de implementação. Então, veja, né, o Judiciário, ele disputou no processo legislativo e perdeu, né, ou seja, perdeu porque, no final das contas, o que a gente conhece da lei apareceu, né, a competência híbrida e o afastamento dos juizados especiais criminais, mas tem ganhado muito agora no processo de implementação, né, esse Judiciário hegemônico, né, que teima nessa, nessa, na implementação desse dispositivo. Vamos tentar entender, então, então, assim, olha, a competência é isso, o fundamento dela é esse, o funcionamento não tem sido esse, né, e agora a última, o último bloco do nosso, da nossa argumentação. Ah, então, e aí nessa, né, nessa lei de frações vem o enunciado, né, o enunciado do Fonavide, que fala, então, de que são só as medidas protetivas e as causas são, são cíveis, né. Vamos tentar entender, então, essas disputas, essas resistências, essas ambiguidades, a partir da chave analítica das chamadas teorias da implementação de políticas públicas, tá certo? Então, o porquê dessas resistências, como a gente entender e conseguir se posicionar melhor, né, porque aqui muitos de nós, aqui muitas, nós temos um papel na organização do Estado. Eu sou professora na Universidade Pública, né, também atuo nesse tema como sociedade civil, né, mas eu tenho uma, eu tenho um papel dentro da estrutura do Estado. Muitos e muitas aqui são, né, profissionais do sistema de justiça, são servidores e servidoras públicos, e as suas ações, elas importam, né, toda decisão que a gente toma, o que eu vou colocar na minha emenda, né, da minha disciplina, a abordagem que eu vou trazer aqui para vocês, né, o tipo de abordagem que eu vou trazer, ou vocês, qualquer despacho, né, qualquer cota do processo, isso tudo é o Estado, né, se realizando, se materializando. Então, nós todos aqui somos agentes, alguns agentes estatais, alguns agentes não estatais, alguns transitam, né, como é o meu caso aqui, ora eu tô como professora, ora como eu tô, né, como sociedade civil, mas todos nós estamos disputando um modelo de implementação da Lei Maria da Penha. E cada um desses atores organizados, né, tem uma compreensão sobre o que deve ser ou que pode ser a implementação da Lei Maria da Penha. Essas compreensões, elas entram em tensão nessa, nessas formas nossas de realização, nesse nosso dia a dia. Eu vou pensar a implementação de um jeito, eu como, né, academia, o judiciário vai pensar de outro, a defensoria vai pensar de outro, e quem tá ganhando o jogo são as frações, né, do sistema de justiça do judiciário, que implementam o dispositivo 14, amparado em leituras reducionistas, tá certo? Da competência, é um pouco essa ideia. E o resultado disso, além de vários, é essa ênfase nas vertentes penais da lei. Aqui já falei, então vamos lá. Então, para a gente começar o jogo, né, vamos falar nos conceitos, para a gente tentar entender isso tudo e poder se posicionar melhor, né. A política pública, quando a gente fala política pública, a gente tá pensando num ciclo, né, em conjunto de ações que se estruturam em etapas, né, que a gente pode pensar como ciclo, que é a formulação da agenda, a implementação e a avaliação. E o modelo de análise que eu tô colocando aqui é um modelo que apela para as ambiguidades, analisar as ambiguidades e os conflitos no ambiente de implementação. O sistema de justiça é um dos ambientes de implementação da lei Maria da Penha, né, que dialoga com o ambiente do executivo, o ambiente do legislativo, né, que se articula em rede, ainda que seja desarticulado do ponto de vista dos serviços, né, se articula na construção de entendimentos e impressões sobre a lei, tá certo? Mas, ou seja, esse ambiente é um ambiente hoje marcado por muita, por muita disputa, por muita ambiguidade. Que categorias eu vou usar aqui, né? Então, uma coisa importante para a gente analisar seria tentar entender os níveis de relação entre os agentes estatais e não estatais. E a minha leitura aqui, né, um pouco que eu tenho visto, opa, vai acabar a bateria do meu computador, deixa eu botar na... Pronto. É que alguns atores do sistema de justiça, que são mais permeáveis às demandas e às narrativas que vêm de atores não estatais, por exemplo, movimento de mulheres, né, movimento feminista, organizações, né, de defesa de direitos humanos, vão entender a implementação da lei de um jeito. Então, por exemplo, você pega a defensoria pública. A defensoria pública, pela posição que ela tem no sistema de justiça, a defensoria pública acaba hoje tendo uma leitura sobre a implementação da lei e da competência mais afinada com a leitura que vem do campo feminista, né, da competência híbrida. Falo isso por documentos oficiais que a Condege fez, né, e por posicionamentos oficiais que representantes da defensoria pública têm feito nesses últimos anos em relação à competência híbrida, né, ainda que eu tenha defensor ou defensora que no seu dia a dia ali acaba, né, não... sendo contrário à hibridez, tá. O judiciário, tradicionalmente, pela sua própria estrutura formal, é um dos atores do sistema de justiça com menos permeabilidade e menos condição de diálogo com a sociedade civil organizada ou não organizada. E isso impacta na forma como ele interpreta a lei e como ele implementa a lei, entende? Quando o judiciário é chamado pela Lei Maria da Penha para criar a sua política judiciária de implementação, né, da Lei Maria da Penha, seria o momento em que o Poder Judiciário poderia escutar mais a sociedade civil, escutar mais os agentes do sistema de justiça, escutar a defensoria, escutar o Ministério Público, né, mas, por exemplo, o documento do Fonavide, até onde eu tenho registro também pelas minhas pesquisas, o Fonavide só mais recentemente tem sido um espaço com participação de mais sujeitos que não os próprios juízes que atuam nas varas de violência doméstica familiar. Se eu tenho um espaço que cria entendimento sobre a lei, que é feito por sujeitos que, né, estão no mesmo lugar, no ponto da implementação da lei, a leitura que eu vou ter é uma leitura pautada muito por só essa única experiência. Não quer dizer que essa experiência esteja equivocada. Por quê? Não dá para a gente supor que quem compõe ou quem participou da produção desse enunciado seja uma pessoa do mal, né, um cavaleiro de zodíaco, sei lá, alguém que queira eliminar, acabar com a lei. Mas ele está falando a partir das demandas e dos constrangimentos que ele sofre no lugar dele de implementação da lei. E qual é o lugar? O lugar das varas ou dos juizados especiais, né, de violência doméstica, abarrotados, sem estrutura, sem o apoio devido, né, assim, que deveria ser para que eu possa fazer uma boa atuação e no modelo híbrido. E se pensar em hibridez, né, nesse lugar, pensar em hibridez, é pensar no quê? Num aumento exagerado, desproporcional de trabalho, inclusive em relação a outros colegas de outras varas. Ou seja, como é que a partir dessa, né, desse lugar de experiência, eu vou ser favorável à hibridez? Então, eu não tiro a razão, né, desse, do, 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 né, dos sujeitos que fazem parte da construção desse enunciado, por exemplo, quando eu penso que eu estou em um colégio, né, em um grupo de pessoas que vivem e compartilham as mesmas experiências, e a partir dessa experiência é que eu vou olhar a implementação da Lei Maia da Penha. Entende? Agora, fica distoante dos outros entendimentos, e como é que eu resolvo isso? Quando eu penso mais relação com outros atores e menos relação, né, o que a gente tem visto é, quanto mais os atores conversam entre si, são permeáveis a outros agentes estatais e não estatais, o entendimento aparece mais próximo à hibridez da competência. Quanto mais endógena, né, quanto mais, quanto menos diálogo com outros agentes, inclusive do próprio sistema de justiça, inclusive com o próprio judiciário, mais resistência a gente vai perceber, porque, de fato, você está falando de um volume de trabalho desproporcional em relação aos próprios colegas. Então, é justo isso, né? Outro conceito importante que a gente pode mobilizar para poder entender também esses desafios para implementação é o conceito de novos arranjos institucionais. A política judiciária, né, de enfrentamento à violência doméstica, ela criou, ela foi responsável por criar institucionalidades dentro do judiciário que antes nós não tínhamos, né, institucionalidades formais. É aqui o caso das coordenadorias estaduais dos tribunais de justiça, né? Essas coordenadorias, elas interagem com as varas, interagem com o CNJ, interagem com as presidências de tribunais, com outras coordenações, ou seja, é mais uma estrutura que vai interagir com várias outras estruturas. Essa coordenadoria, só que quando você fala, né, que ela é especializada e ela vai atuar nessa chave, quanto mais também, né, ela se relaciona com outros agentes estatais e não estatais, mais ela vai conformando um entendimento. E esse entendimento dessa institucionalidade, depender da forma como ela vai se movimentar dentro da estrutura, vai ser diferente do entendimento, por exemplo, do Fonavide, da Jornada Maria da Penha, do CNJ, né, porque cada institucionalidade dessa vai construir um determinado modo de compreender a lei a partir da sua posição dentro desse sistema. Lembra que eu falei que não era para entender poder judiciário como um bloco, né, como uma categoria unificada? Eu tenho que entender que dentro do judiciário, dentro do sistema de justiça, eu tenho vários atores, eu tenho várias institucionalidades, e cada uma vai tendo níveis diferenciados de entendimento sobre a implementação ou não da competência híbrida, que é o nosso assunto aqui, poderia falar de outros temas também. Outro conceito importante de capacidades estatais na implementação, né, para quem está longe das varas, né, ou do juizado, estou falando vara tensionando um pouco, né, porque eu acho equivocado o termo juizado da própria lei, né, mas isso fica para uma outra discussão. Para quem está dentro do juizado, da vara, ou de uma comarca, né, de uma vara, né, que está atuando com violência doméstica, olhar para a complexidade das demandas e a estrutura que o CNJ, ou que o tribunal disponibiliza para lidar com essas estruturas, né, é assim, eu não queria estar na pele, né, ainda bem que eu não sou juiz ou juiz, porque não é fácil, e a gente vai ter que se conectar com essa precariedade. Ouvir violência, né, casos de violência doméstica diariamente, ler sobre isso, tem impacto sobre o sujeito concreto que está ali, né. As reações que muitas vezes podem ser de bloqueio, sabe, de dessensibilização em relação àquilo que está, ao objeto do trabalho, né, que está sendo feito, é uma estratégia de sobrevivência também, né, então você se distanciar daquilo e falar, meu Deus do céu, que eu quero diminuir o tanto de processo relacionado a isso, é uma estratégia de sobrevivência, não dá para negar, né, que trabalhar com esse tema complexo, com muita precariedade, seja uma coisa super bacana para todo mundo, né. Então, dependendo, agora, em outros espaços que não estão mais diretamente relacionados a essa, né, a esse fronte, pode ser que eu tenha uma leitura diferente sobre as condições ou oportunidades de implementação da competência ou não. Então, é, um pouco dessa assimetria, dessas ambiguidades, né, do judiciário em relação à competência híbrida ou não, ela vem do quanto de insumo, de recursos, né, eu vou garantindo para que o sistema possa absorver de modo adequado as demandas relacionadas à violência doméstica e quanto não, né. Então, não adianta também o CNJ falar, olha, tem que ter competência híbrida, né, e a gente não pensa as unidades com a estrutura adequada para que isso aconteça. A gente não pensa uma organização judiciária das comarcas, né, de modo a equilibrar a quantidade de serviços. A gente não pensa, por exemplo, as exigências, às vezes, dispares aos juízes e juízas que estão nessas competências, porque, por exemplo, até onde eu sei, não em todos os tribunais, as medidas protetivas, os processos de medidas protetivas, que muitas vezes são apartados do processo principal, eles contam, né, naquelas, nos índices, nos indicadores do CNJ de produtividade, né, então, na academia isso também é muito, é muito comum, né, a gente na universidade, né, na USP, a gente tem que fazer pesquisa, ensino e extensão. Aí você fala, tem que fazer os três do mesmo jeito. Não, se você fizer os três do mesmo jeito, você não faz pesquisa na intensidade que outros colegas que fazem muita pesquisa fazem. E, na hora da avaliação, a sua avaliação vai ser uma avaliação, né, com conceito, com condições de progressão na carreira, condições menores do que o colega que intensifica as suas ações de pesquisa. Se você fala, eu não vou fazer muito ensino, não vou fazer muita pesquisa e vou fazer extensão, a mesma coisa, você corre o risco, dependendo do tempo de serviço que você tem na universidade, de não conseguir estabilidade, né, a mesma coisa do ensino, dá para entender? Então, se exige que se faça tudo, mas na hora da contagem das coisas, se o funcionamento híbrido, né, o zelo pelos processos relacionados à medida protetiva, isso também não conta no sistema de produtividade, não adianta nada. Então, não adianta eu falar na política de que, né, eu vou preconizar a criação de varas híbridas e não dar uma mensagem concreta para juízes e juízas que estão lá na frente fazendo isso acontecer, né, não dá para gerar ou trazer só o constrangimento e o peso do trabalho, né, para esse sujeito que está lá na ponta. E eu estou falando de sujeito que está lá na ponta para acionar o último conceito que eu queria trazer aqui, dessa linha, né, de análise de implementação de políticas públicas, que é o conceito burocrata ou burocracia do nível de rua. A gente tem que pensar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, quando ela, né, ela preconiza, ela coloca lá um monte de ações, né, a serem feitas para a realização do enfrentamento à violência, você tem que pensar que essas ações, elas vão se dar, considerando poder legislativo, executivo, judiciário, e as três esferas, né, executivo, desculpa, União, Estados e Município. É um sistema que a gente fala de multinível, né, eu tenho, é um sistema complexo com multinível. Do que sai da lei que é federal, daquele texto, até chegar na sua, no sujeito concreto, nas mulheres, né, a realização dessa lei, eu tenho a produção de muitos significados, eu tenho a produção de muitos sentidos diferentes, e não necessariamente quem está lá na ponta, e nesse caso é a juíza ou o juiz que vai garantir no processo daquela mulher uma decisão compatível ou não com a lei, né, até chegar nele, eu tenho, né, um caminho muito grande, o telefone sem fio lá do, do fio de, de, de algodão lá com os, com os, os copinhos de alumínio, né, enfim, são muitos os atravessamentos, né, e na hora H mesmo, se esse juízo ou essa juíza está com pouca conexão, diálogo, interação, constrangimento em relação a outros agentes, a chance vai ser o quê? Eu tenho muita margem de discricionalidade, eu tenho muita margem para poder aplicar a lei, não a partir dos sentidos que esses vários agentes, esses vários atores estão construindo, o entendimento que a NADEP tem, o entendimento que o Fonavide tem, o entendimento que a jornada Maria da Penha tem, o entendimento que o CNJ tem, muitas vezes é o entendimento que eu tenho como pessoa física, né, mulher gosta de apanhar, enfim, vou dar um sermão se ela desistir no meio da ação, do processo, eu vou, eu vou atuando com os meus próprios valores, porque eu estou longe dessas estruturas, eu estou longe dessa interação toda desse, desse sistema, né, então o papel muitas vezes, né, muitas a gente fala muito, a gente olha muito o judiciário pensando a cúpula, pensando quem está lá em cima, pensando os agentes principais, né, superiores que estão definindo o que vai ser a política da lei Maria da Penha, e a gente esquece de pensar, né, olhar e analisar quem, de fato, ali no final das contas, vai fazer com que a lei se materialize para as mulheres, né, e essa pessoa, que a gente fala burocrata do nível de rua, ou seja, da porta para o sujeito, são muitos os atravessamentos para que ele possa interpretar e reproduzir a norma de determinada forma ou não. Se a cúpula não tem um consenso, não tem uma vontade política estruturada, forte, homogênea, né, uníssona, de que deve ser a competência híbrida nesses termos, a chance de eu ter, na burocracia do nível de rua, vários entendimentos diferentes, às vezes, uns até muito, muito, muito restritivos, né, é muito grande, então, enfim, eu tenho que amarrar melhor esse sistema e do que eu trouxe de elementos antes, né, isso não está amarrado. O CNJ, o mesmo CNJ, no manual de política judiciária, fala uma coisa e na resolução 254 fala outra coisa. Bom, gente, assim, eu já disse sempre, né, eu vou falando, né, mas não quero criar animizade com ninguém, né, são os nossos olheiros de acadêmica e todo mundo sabe que, no fim das contas, a gente está juntos tentando construir isso tudo, né, não quero, enfim, é abrir o espaço analítico para que a gente possa junto pensar junto aquilo que une todos nós, né, que é a boa implementação da Lei Maria da Penha, tá? Então, veja, e aí um pouco caminhando para o fim, né, assim, da discussão aqui. Então, quando eu falo papel judiciário da Lei Maria da Penha, eu não acho que a gente tem que ficar nessa chave que, às vezes, eu vejo a própria academia, né, minhas colegas, meus colegas falando, de que, olha, existe uma vontade única, homogênea, né, de domesticação da Lei Maria da Penha, que é um próprio conceito que eu uso, né, que eu mobilizo em vários estudos. Eu tenho um judiciário que tem duas funções previstas normativamente em relação à lei, que é zelar pelo cumprimento das políticas dos outros atores estatais, né, do executivo, do judiciário, do legislativo, e criar a sua política própria, né, esse zelar pelo cumprimento, a gente tem visto decisões, a gente tem visto o judiciário recentemente se manifestar nesse sentido. Tem uma decisão do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que é uma decisão recente, né, que obriga o Estado na criação de uma casa-abrigo, né, ele está falando de um tipo de atuação que constrange o outro poder naquilo que ele tem de competência, né, assim, ou de dever pela Lei Maria da Penha a cumprir esse dever. E isso tem acontecido em alguns Estados, é importante a gente, né, falar disso. E a criação da política judiciária, se a gente for ler as resoluções do CNJ, as resoluções, elas são documentos muito, muito, muito interessantes e muito conectados com essas perspectivas dos estudos sócio-jurídicos, né, das perspectivas feministas que nós vimos. Mas, dentro do mesmo judiciário, outros documentos, do CNJ, desculpa, outros documentos, né, se desalinham em relação a esse, né, a gente precisa fechar os pontos aí. E, para finalizar, então, veja, competência, né, pensar competência híbrida na chave da análise de políticas públicas, né, se eu pudesse resumir um pouco a partir também da Gabriela Lota, é, a formulação e a implementação não são fases distintas, né, então, a Lei Maria da Penha tem sido implementada, né, mesmo que a lei e o documento falem uma coisa, a realidade principal hoje é que a implementação da Lei Maria da Penha não é da competência híbrida, né, ela é, hoje, a competência penal. O que nós aqui vamos fazer em relação a isso, né, é outra coisa, mas a implementação da lei é, hoje, hegemonicamente de não cumprimento do dispositivo do artigo 14, tá? Nem vou falar da alteração dele, né, que tentou remediar, mas piorou, né, assim, depois a gente abre isso para o debate, né, mas a gente está no não cumprimento, ou seja, não, não, né, ela, ele não é implementado, né, a evidez não é implementada. O motivo disso é um motivo complexo, ou seja, dentro do próprio judiciário eu tenho respostas e eu tenho disputas para a implementação de um modelo e de outro modelo, não dá para eu falar assim, olha, esse aqui é o responsável e ele está todo mundo fechado nesse mesmo entendimento, não está, mesmo no judiciário eu tenho divergências, né. O processo de implementação é altamente interativo, ou seja, a gente, né, mesmo que a sociedade civil não seja, não tenha canais formais para ser escutado, né, na forma como o judiciário vem implementando a Lei Maria da Penha, isso que está acontecendo aqui é uma forma de interação de agentes estatais, né, entre agentes estatais e que, no fim das contas, eu estou aqui disputando o entendimento com vocês, eu não estou aqui de, sei lá, rainha do castelo de gelo, né, assim, se bem que ela é toda, a Frozen é toda política também, né, mas, eu não estou aqui, né, fora das minhas agências, fora dos meus entendimentos, né, eu estou aqui disputando com vocês mentes e corações em favor de um modelo de implementação, né, então essas disputas estão acontecendo inclusive aqui, né, inclusive nesse, inclusive nesse espaço. Por isso ele é altamente interativo, ainda que os espaços formais não sejam, né, às vezes estão, estão presentes, né, e há muitos fatores interferindo e influenciando essa implementação. E aqui a gente vai ter que entender que aquela ideia que eu falei lá atrás, né, o direito civil, né, quando eu chamo, o direito civil, quando eu chamo as varas de família para interagir na resposta do enfrentamento, eu estou chamando o, como é que chama aquele cara lá do, do, do Thundercats, Munhá, né, eu estou chamando o Munhá do direito, né, eu estou chamando uma área que no final das contas, ela foi formalmente, historicamente, modelada para fundamento, né, assim, a partir da, da sua legitimação no direito natural que é pautado no poder do Pater sobre os outros integrantes da família. Por mais que eu possa ter juízes e juízas que entendem de uma forma progressista o direito de família, o peso histórico da formação do direito civil e do direito de família é muito grande, entende? Por isso que eu falo, né, o Munhá, sabe, a caveira, e é aqui, é no direito civil que eu tenho de um jeito mais forte as reiterações relacionadas aos estereótipos de gênero prejudiciais das mulheres. Então, se a gente não levar a sério, né, mesmo que a competência híbrida não aconteça, a formação, a capacitação em gênero de quem trabalha nas varas de família e nas varas civis, eu não consigo, inclusive, quebrar esse bloqueio para o entendimento da competência no formato híbrido. Dá para entender? Porque é uma área que funciona muito e ela se comunica com a sociedade civil, com a sociedade brasileira, que eu acho que agora ninguém mais tem dúvida de que nós somos autoritários e conservadores, sobretudo no âmbito familiar, né? Eu acho que isso já ficou claro para todo mundo nos últimos anos. Está aí, né, assim, Damares, né, fazendo esse sucesso todo com essas visões bastante conservadoras sobre família. Então, as varas, elas são pressionadas diariamente, elas são mobilizadas diariamente a partir desses conteúdos morais, né, ligados ao patriarcado. Então, não dá para, é uma coisa inteligente, já que a competência híbrida não está saindo, né, uma coisa inteligente de estratégia se fazer é tentar forçar o máximo possível, então, a capacitação de gênero, né, para que a gente possa diminuir esse gap, né, diminuir essa distância de entendimentos para chamar mais parceiros em defesa da competência híbrida. Entende? Assim, não sei se ficou claro esse argumento, né? Então, assim, os fatores culturais, eles não podem ser menosprezados, né, eles não podem ser desconsiderados, eles são muito fortes. E, por fim, né, por isso, é preciso a gente entender a política como ela é, né, essa ideia, olha, a lei é uma coisa, na prática é outra, ó dia, ó vida é o azar, né, não vai ajudar muita gente, né, a gente vai ter que olhar para o chão, sabe, colocar a bola no chão, né, tipo, né, olhar para as coisas como estão acontecendo, ver quais são as coalizões que estão sendo feitas, né, ver quais são os arranjos que estão sendo feitos, perceber onde estamos nós nesses arranjos, as potencialidades, e seguir, né, então eu vejo que a gente bater só em uma tecla, nessa chave, a lei é uma coisa, né, a lei é do bem, o judiciário é do mal, né, né, esse grupo aqui é do bem, esse grupo é do mal, não, é perceber a partir desse modo um pouco mais complexo, a gente consegue implementar, ou avançar um pouco mais na implementação da evidência, né, ou seja, são muitos os fatores que vão impedir que isso aconteça, e a gente tem que dar esse salto na interpretação disso para poder se movimentar melhor. É isso, obrigada. Camila, muito obrigada, vocês me ouvem? Agora não mais. É. A gente não está ouvindo, eu não estou ouvindo ela, é isso mesmo? Rafaela, a gente não consegue te ouvir, está com problema na conexão, você consegue nos ouvir? Eu ouço vocês. Tá, a sua imagem está congelada, então acho que está, agora voltou, tudo bem? Só que a gente está com essa. não sei se você está no celular e no computador também. Agora sim, né? Isso, vamos lá. Fabiana, muito obrigada, eu acho assim, de extrema importância, a gente teve 204 alunos aqui, escutando a sua fala, esse resgate que você fez conosco, de como a lei foi pensada e construída, em especial no tocante, a competência híbrida, do porquê que ela foi pensada e construída dessa forma, como política pública, e muito, sempre nos lembrando desse teor do artigo 8º da Lei da Maria da Penha, dessa necessidade de interlocução entre os diferentes atores dos sistemas de justiça, dos entes federativos, dessa necessidade de diálogo com o sistema de justiça e com a academia, então isso é muito rico, para nós é uma alegria, um privilégio mesmo, poder escutar e refletir junto com a sua fala, ao mesmo tempo com a sua fala, e enfim, em cima do que você nos trouxe para a reflexão, a gente pensou em algumas perguntas, então a primeira delas é a partir da competência híbrida, que é clara, a Lei Maria da Penha, do artigo 14, e de como afinal, esse desafio que a gente tem na prática, de como acabou sendo construída, as varas, construída essa política pública até o dia de hoje, porque a gente está em evolução, e é isso, como você termina a sua fala nesse sentido de que a gente tem que ter um discurso construtivo, no sentido de que existem desafios, mas que a gente vai superá-los com uma educação, a construção de uma educação em gênero, e também repensando em como fazer daqui para frente a construção de novas varas ou de varas numa estrutura distinta, como a gente, na nossa realidade de hoje, que ainda a gente tem esses desafios, como compatibilizar, então, as decisões dos juízes de violência doméstica e dos juízes de família, frente a essa realidade que é trazida pela lei, que é a competência híbrida, da sua perspectiva, como que a gente poderia fazer isso na prática, então? Tá. Você vai fazer uma por uma? Tá. Eu sou querida. Ah, tá. Então, assim, a gente tem... Eu acho que, assim, hoje é difícil a gente pensar, por exemplo, num tribunal que não tem um provimento, não tem uma orientação muito bem definida, né, e sobre a possibilidade de você fazer no mesmo feito, né, processos apensados ou não, enfim, cada um aí funciona, né, o tribunal funciona do seu jeito, as demandas cíveis e penais de um juiz bancar isso, eu não sei nem se tem como, né, de você bancar determinadas, olhar, né, e analisar os feitos numa mesma, numa mesma vara ou juizar, né, então, enfim, cada estado vai ter o seu desenho. Mas, naquele, vamos pensar no pior cenário, né, sei lá, que seria, que eu acho que até esse provimento da Bahia caiu, se eu não me engano, não está mais em vigor, o que proibia mesmo a competência cível em juizados especiais, né, de violência doméstica. Vamos pensar nesse pior cenário, um tribunal hipotético que fale, não vai ser, aqui vai ser só, né, penal, no de violência doméstica. Nesse caso, o que daria para fazer, pensando que ainda cabe uma agência, né, um poder de ação mínimo dos próprios juízes, nesse caso, eu poderia pensar quinzenalmente, ou, sei lá, que seja quinzenalmente a cada 20 dias, que os juízes cíveis e penais, né, que o juiz, ou da vara, né, e os juízes cíveis pudessem fazer um estudo de caso em conjunto, uma formação em conjunta, debater casos, né, assim, ou criar algum tipo de estratégia para que eles possam pensar ou arranjos, eu tenho ouvido muito, a Defensoria tem tentado fazer, né, criado uma série de estratégias para comunicar, às vezes, o juiz de família que tem o processo penal, né, e que ele possa, enfim, olha, os processos não estão apensados, mas seria, valeria a pena, né, saber que aqui esse cível é decorrente de violência doméstica e, eventualmente, né, analisar esse processo, não analisar como sendo o juiz da causa, né, mas entender um pouco como aquela, aquele processo civil se estrutura a partir do fato, né, ou a partir da ocorrência da violência. De algum modo, você pode criar estratégias de diálogo informais entre os juízes, né, vamos pensar assim, se está no tribunal que não é possível acontecer, né, por conta da divisão mesmo, das atribuições de competência. A defensoria, eu, teve uma defensoria de um estado que disse assim, que nos processos, né, tem colocado nos processos cíveis, tem feito nas suas petições parágrafos, né, explicando também, pedindo, vai pedir divórcio, elemento, etc., mas faz uma série de explicações sobre aquele, aquele processo ser decorrente de violência e traz elementos ali para aquele processo e que por isso, por conta disso, pede para que não se faça mediação, né, ou conciliação, enfim, uma série de dispositivos que são previstos nas varas de família e a defensoria pede, né, ali no processo para que tudo isso seja evitado, para que as varas funcionem, garantindo segurança para as mulheres quando elas vão para as audiências, não contato com o agressor, mesmo na família, sabe? Então, assim, o que eu tenho ouvido é que apesar dessa, essa, esse, esse, esse atrito, né, às vezes nos entendimentos, não sei, né, não sei que santo que eu acendo a vela, né, se o STJ está falando que é para ser desse jeito, o renunciado fala outro, enfim, você pode, no dia a dia, ir combinando estratégias para chegar no seguinte efeito, que a vara de família não seja o espaço em que as proteções e garantias que, né, nas varas de violência doméstica você está mais comprometido a manter, né, a proteger, que estão previstas na lei da penha, para que isso que se consegue na vara de violência não se desmonte na vara de família, entende? Porque, de repente, você chama, né, para a vara de família a mulher para fazer conciliação, ou coloca numa roda de mediação, né, e ela está com medida protetiva, enfim, você desmonta aquilo que você... Perdão, Fabiana, na sua perspectiva não existe uma regra de prevalência de uma justiça, né, de um juízo para outro, né, seria importante analisar a situação do caso concreto, né, e aí verificar, né, qual é a integralidade de proteção que aquela mulher, que aquelas partes, que aquela família necessita naquele caso concreto, é um pouco nessa linha o seu raciocínio? Sim, 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 porque, assim, não dá para hoje, assim, hoje, se fosse falar assim, vou escrever um artigo, que é um pouco até a própria nota técnica que o consórcio está fazendo, né, se a gente fosse fazer uma construção dogmática, considerando os documentos oficiais, né, seja jurisprudência, textos normativos, ou documentos do próprio, do próprio Poder Judiciário, a gente chegaria ao entendimento de que a competência híbrida é a regra e ela tem sido descumprida por uma série de tribunais, né, isso em tese caberia, né, até algum tipo de consequência, porque, assim, o Estado brasileiro já foi condenado, né, pelo sistema interamericano, né, direitos humanos uma vez, e a tônica principal do caso Maria da Penha, né, foi relacionada ao Poder Judiciário, né, então, no final das contas, essa, existe essa explicação, mas eu quero fugir disso e quero pensar que eu estou conversando aqui com pessoas que estão no dia a dia e que, enquanto não chega uma situação dessa, querem melhorar a prestação jurisdicional na prática, né, eu acho que é essa a argumentação que eu quis trazer aqui, então, tipo, eu reconheço que, se você falar, não, vou jogar tudo no meu peito, né, quem está aí na vara de violência, cível, penal, etc., você não vai sair mais desse período de pandemia, né, vai trabalhar 24 horas por dia, e, enfim, condições precárias, etc., você vai ter que criar estratégias, mas essas estratégias podem ser nesse diálogo ampliado, né, colocando como foco isso, ah, eu preciso dar uma resposta adequada para que essa mulher saia da situação de violência, e muitas das vezes que ela vai para a vara de violência, essa resposta está no divórcio, está na pensão, está num tema que é de família, não é penal, entendeu? E uma outra coisa que a gente queria também saber do seu entendimento, Fabiana, a respeito do crime do 24-A, né, a respeito de descumprimento das medidas protetivas, qual que é o seu entendimento, se você acha que a criação de um tipo penal específico era necessária, não era, enfim, sobre a redação do tipo, as ponderações que você tiver a nos trazer, a compartilhar conosco a respeito dessa inovação legislativa, né, que já tem algum tempinho, mas que ainda, pelo menos, do que eu, Rafaela, busquei a respeito, não tem tanta coisa escrita, né, enfim, e é um tipo que causa algumas discussões, né? É, se a gente for pegar, é que pouca gente sabe disso, né, mas no próprio, na própria escrita do texto, que deu origem depois, né, ao projeto de lei da Lembra da Penha, dá pra ver, assim, que o debate sobre a dimensão penal prevista na Lembra da Penha foi objeto de muita, 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 muita discussão, porque o campo feminista não abraçou, falou assim, ah, não, direito penal vem cá, que a resposta penal vai ser a resposta para o encantamento e a violência, não foi assim, e desde, e esse debate, ele foi um debate tenso, ele foi um debate complexo, e desde o início, né, da criação da lei em 2006, o consórcio, o movimento de mulheres, né, o movimento feminista brasileiro, tem se posicionado em duas frentes, né, de um jeito muito forte, e tem feito com muito esforço, né, uma advocacia junto aos poderes legislativo, executivo, judiciário, para que não se alterasse a lei, né, a gente não tem, a gente não tem mecanismos de avaliação da implementação da lei até hoje, né, nem pelo judiciário, nem pelo executivo, nem pelo legislativo, né, a gente não tem, então como é que a gente começa a ficar alterando a lei, alterando a lei sem saber o que que ela está funcionando e o que ela não está funcionando? E segunda coisa, esquece direito penal, né, assim, não, não aumentar apenas, não aumentar crimes, não aumentar, né, porque isso foi, assim, já foi um debate muito intenso naquele momento. Então, qualquer dispositivo, né, de criação de tipo penal a partir da lei Maria da Penha, né, assim, já tem a contrariedade do movimento de mulheres, do movimento feminista, de um jeito muito forte. Por quê? Fabiana, mas você não acha que tendo isso vai funcionar? Porque, nossa, a gente já acumula, assim, dados que não cabem num cômodo, né, para dizer que aumentar a pena de nenhum crime, né, funciona, sabe, isso não é uma resposta, né. Entendi. E, Fabiana, a gente viu, assim, né, como a questão da violência de gênio no contexto doméstico familiar foi, e, assim, isso teve um aspecto muito positivo, né, uma tônica, um assunto que veio à tona durante a pandemia em função da dificuldade das mulheres de acessarem a rede, né, pessoal, a rede de atendimento aos serviços, né, e como isso foi trazido ao debate, né, e isso, de alguma forma, também trouxe algumas alterações legislativas, uma recente, agora também, com a possibilidade de intimação do requerido por via eletrônica e também de obrigatoriedade de instauração de inquérito, né, mesmo em casos de ações públicas condicionadas à representação, enfim, o que a gente gostaria de saber também é da sua perspectiva como acadêmica, né, sobre essas alterações que ocorreram nesses últimos meses, do final do ano passado para cá, relacionadas à competência ou não, né, se tem alguma que te chamou a atenção, que você acha importante, né, partilhar conosco com a sua visão, sem entendimento, né, seja como uma crítica positiva ou uma alteração que foi importante ou como uma, né, que a gente deve estar atento como operador do direito, né, de fazer uma leitura crítica desse dispositivo. Sim. Eu até escrevi um textinho de opinião, assim, rápido, né, que acho que saiu no justificando, né, falando um pouco sobre isso, é que a gente estava vendo isso, eu já falei, acho que no outro, no Face da Violência do ano passado, eu trouxe esses dados, né, sobre como as políticas, os recursos orçamentários, né, das políticas do executivo direcionadas ao enfrentamento à violência doméstica, elas entraram em queda livre de 2014 para agora, ao ponto de 2020, a gente sabe que a gente não tem orçamento do executivo federal nessa chave, né, nesse tema. O que significa fechamento de serviço, o que significa a precarização daquele serviço que ainda mantém a porta aberta, etc. E se tem uma coisa que a pandemia explicitou muito bem, além da necessidade que a gente tem que lavar a mão, né, assim, direito, enfim, né, acho que nem não era todo mundo que lavava a mão daquele jeito, porque, além da gente aprender, é que a violência a gente enfrenta com serviços, né, não com o direito penal. São serviços, na hora H, você ligar para um zero, né, algum disque, né, qualquer, exatamente, qualquer um desses disques, o que que vai acontecer com o agressor, o que que vai acontecer com ela, para onde eu direciono, o que é que eu faço naquele momento? Eu preciso de serviços, né, eu preciso de, de proteção que não está, assim, ligada à retirada do sujeito de um processo penal, ou seja, toda a mobilização do Poder Judiciário nesses 13 anos, né, de ênfase em uma resposta penal, ela significa muito pouco nesse período de pandemia a proteção da mulher, exigência de boletim de ocorrência, né, para que serviu ou para que tem servido a exigência de boletim de ocorrência na prática, para a proteção da mulher, para a devida diligência, uma resposta adequada para ela, né, para que tem servido? Então, aquelas nossas certezas que a gente estava meio sustentando, assim, não sei, né, como que, elas, elas caíram todas. Então, eu, a minha leitura, né, nesse momento, lembra que eu coloquei lá duas funções, né, do Judiciário pela Lei Maria da Penha, uma que é a criação, implementação da sua política, né, em diálogo com as outras, e a pressão, né, o, o, não pressão, né, o, 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 poderes apontem, né, Então, por exemplo, o Judiciário, o Sistema de Justiça, poderia aproveitar o mote da pandemia para intensificar ações dessas que obrigam o, o, a reabertura de serviço, a realocação do recurso, né, por exemplo, se a gente tirou alguns milhões, né, de, de reais do Executivo Federal, das políticas de enfrentamento, e a gente não tem uma, né, uma mobilização, algum tipo de, de, de constrangimento do Executivo que vem do Sistema de Justiça consistente em relação a essa retirada, né, então, no final das contas, a gente ficou, ficou muito evidente que o modelo de resposta individual, penal, né, ali naquele processo, ela, ela pouco, ela pouco resolve nesse momento de, de, de pandemia, né, o que importa mesmo é aquilo que a gente ainda está fazendo, mas está fazendo ainda com muitas resistências, que são essas outras dimensões da lei e da prestação jurisdicional na via preventiva, né, e de reparação. Entendi, tá certo, Fabiana, nós estamos também aqui com a, com as defensoras, a Paula e a Nálida, né, que são do Nudem e que tem uma contribuição gigante também com relação a, a, né, a essa temática, e eu acho que elas querem dar uma palavra aqui, não sei se fazerem perguntas ou comentários, por favor, Gustavo, se a gente puder abrir os áudios das defensoras do Nudem, que estão aqui conosco, por favor, acho que elas querem ter a palavra para fazer alguma contribuição, enquanto, enquanto isso também. Ah, oi Paula, tudo bem, querida? Olá, a Nálida já está aqui conosco também, eu não estou conseguindo vê-la, porque infelizmente, gente, eu peço até desculpas, eu estou do celular, que durante aqui a nossa aula eu tive um problema no computador, então, a Nálida está conosco, eu não estou vendo, vocês estão vendo a Nálida? Sim? Tá, tá sim, está aqui com a gente também. Paulinha, por favor, com a palavra, querida. Obrigada, doutora Rafaela, acho que num primeiro momento, né, é sempre muito importante, né, a gente ouvir a professora Fabiana Severi, acho que as pesquisas, é, a participação no consórcio, realmente nos trazem aí um norte muito importante para uma atuação efetiva mesmo da lei Maria da Penha, no sentido também do que tantas mulheres, né, batalharam para que essa lei surgisse e que ainda batalham para que ela seja concretizada, né, nos termos do que Fabiana trouxe muito bem. É, nesse sentido, Fabiana, você acha que já trouxe muitos desses desafios, né, mas também queria conversar e ver o que você poderia trazer também sobre quais são esses outros desafios que você enxerga dessa não aplicação da lei Maria da Penha e que pela nossa atuação da Defensoria estão cada vez mais, é, talvez afastando as mulheres, né, do sistema de justiça. Então, nesse sentido, quando elas têm que contar a história da vida dela, dessa violência, né, em várias varas ou quando ela deseja contar e muitas vezes o que elas nos trazem, olha, nessa vara, a gente não, dentro dessa audiência, a gente não vai falar da sua violência, né, então a gente vê esses dois polos, ou as mulheres sendo muito revitizadas por terem que contar essa história, né, em vários serviços, dentro do sistema de justiça diversas vezes, ou o contrário, quando elas querem trazer essa história, elas são silenciadas, né, e aí, desculpe, o que elas trazem para nós é um pouco dessa sensação de, olha, a minha história, a minha violência, né, esse sofrimento de cinco, dez anos, não está sendo levado em conta, então também não sei se o sistema de justiça é quem me dará uma resposta apropriada, né, então acho que esse desafio pôto hoje, né, das mulheres realmente confiarem no sistema de justiça, ele também vem, né, da não aplicação da lei Maria da Penha, então, deixar um pouco para você aí como você enxerga isso, até a partir da recomendação 33, do efetivo acesso à justiça para as mulheres, né, como que a gente pode realmente avançar para que o sistema de justiça novamente seja um espaço, então, para essas mulheres, né, e para todas elas, né, a gente também tem que pensar nas diversidades, né, transversalidades, como que também a gente avança sem esquecer desse olhar. Obrigada e parabéns, viu? Obrigada, Paula, é uma alegria também tê-la aqui, né, no debate e sabe, né, como eu admiro aí o trabalho, né, da defensoria, do NUDEM, trouxe aqui, né, já alguns, um pouco parte, né, dos argumentos do porquê eu admiro muito o trabalho. E de muitas, né, assim, o que eu vejo hoje, eu não sei se a gente escolhe, né, o que a gente vai enxergar e vai criando nossos mundinhos, mas, assim, dos lugares que eu vou transitando para fazer minhas pesquisas e os diálogos, etc., o que eu tenho visto é uma quantidade de mulheres em diversidade menor do que a gente ainda gostaria, né, em termos étnico-racial, em termos, né, de outros marcadores da diferença, mas, assim, a gente tem visto um aumento de mulheres em situações ou posições com mais poder de determinação dentro do sistema de justiça, né, porque, às vezes, tem muita mulher, mas, né, em lugares que você não consegue ter muita agência, mas, não, a gente está aqui, né, vocês duas já são exemplo disso, e tem mando, né, com as suas estruturas para fazer diferença, então, eu não sei se eu sou privilegiada nesse sentido, mas eu vejo isso, eu vejo isso acontecer, mas a estrutura é muito grande, né, o sistema de justiça, ele é muito maior do que isso, e aí eu vou voltar um pouco naquele relatório do ano mulheres, né, a gente tem que pensar que em 2010, 2011, a lei mariana tem em 2006, né, o quadro no mundo, o quadro no ocidente, nos países que assinaram, né, são signatários da convenção CEDO, em média, né, eles tinham mais ou menos um por cento, em média, um por cento é ótimo, mas era um por cento só das mulheres que iam buscar a justiça para algum tipo de coisa, né, as legislações relacionadas ao enfrentamento da violência tentaram virar essa chave, e a partir dela, a partir dessa lei, né, as mulheres podem buscar a garantia de outros direitos, de outras respostas, né, ela é um canal de abertura para o acesso à justiça às mulheres no país e outras, em outros países que tem leis próximas a nossa, que não é uma lei só penal, né, tem isso. Agora, as mulheres produzem saberes sobre o funcionamento do Estado sobre a vida, em relação à vida delas, dos seus filhos e filhas, né, as mulheres se comunicam, esse quadro grande que a gente foi vendo nos últimos anos de cada ano, mais processos judiciais, mais processos, né, sobre violência e violência, primeiro, de quais são as mulheres que têm buscado mais, existe uma mudança no perfil das mulheres ao longo dos anos? Eu tento responder isso, vocês são testemunhas, por que que eu não consigo? porque eu não tenho dado, nenhum, nenhum agente ainda, né, do sistema de justiça produz o dado sobre o perfil das mulheres que são atendidas pelo sistema de justiça, né, então eu não consigo ver, se eu não consigo ver, né, de onde são essas mulheres, eu não consigo nem perceber quais estão escapando, quais desistiram da gente, quais mulheres já desistiram da gente? A gente não sabe, mas estão desistindo, né, então pode ser que eu tenha um aumento, mas um aumento de uma determinada categoria, de um grupo, considerando vários marcadores de diferença, né, e pode ser que tenha outros que tenham, de fato, tido a esperança, mas já, ó, pularam fora rápido. Então, a gente tem muitas coisas para fazer, mas por isso que eu aposto nesses sistemas de construção de coalizões, né, que eu acho que a Comércio faz muito bem, vocês são, não estou aqui falando isso, só por, por, né, puxa saquinha, né, porque tem escritos sobre isso, né, tem artigos falando um pouco sobre isso, ou seja, vocês são, tem uma inteligência, né, técnica jurídica aí, de fazer esse diálogo e de buscar e avançando em vários campos, né, de implementação da lei em diálogo com vários atores estatais e não estatais, isso é uma inteligência institucional, né, do meu ponto de vista. Agora, a gente tem que ir produzindo dados, inclusive para vocês que estão nesse fronte, né, para poder dizer, olha, coleguinhas, né, por exemplo, eu queria muito saber nos processos de família, né, divórcios, quantos são decorrentes de violência, mas como é que eu sei disso? Só vou conseguir saber se o advogado ou a defensoria colocar na petição e essa petição tiver informatizada, e mais ainda, se eu tiver acesso como pesquisadora, porque muitos são segredos de justiça, né, assim, eu não consigo quantificar muito, porque eu poderia trazer, construir o argumento, né, pensar, olha, o que está aparecendo na vara de família, 70%, 80% seria muito melhor resolvido numa vara especializada de violência, porque o motivo é a violência. Ah, mas aí o que vai acontecer? Migra tudo para essa vara e aí a vara de família, o que vai acontecer com ela? Nos cursos jurídicos, vocês fizeram, eu tenho certeza, quanta, qual foi a carga horária de direito civil para vocês? E qual foi a carga horária de direito constitucional para vocês? Qual que é a relação entre uma e outra? Um para 10, aposto, não é? Um para constitucional e 10 para direito civil? Pois é. A minha... É isso aí. Isso. Esse era um padrão até, né, assim, em anos seguintes à Constituição, em que a gente tinha poucos temas de direito constitucional, em que a Constituição valia pouco para a gente, né, assim, é triste dizer isso, né, se bem que hoje também para vários grupos ainda continua valendo pouco a Constituição, mas, mas conforme a gente foi vendo o peso e as várias, as várias, ó, as áreas foram se especializando, hoje eu não tenho cursos 1 para 10, mas eu tenho 4 para 7, 4 para 6, né, eu tenho uma diminuição, né, em uma área e aumento na outra, porque senão você vai fazer, então só aumenta aqui e a outra aqui, vai ficar com 3 processos por semana, sabe, eu posso remodelar, mas o CNJ precisa criar dados sobre isso, né, e pensar nessa organização, aí esse seria o papel, né, para distribuir melhor para competência, ou, nós de família, treine os profissionais, juízes e juízas e a equipe técnica ali, para mesmo quando no processo não está a temática da violência, se pergunte antes da audiência se é decorrente de violência, se pergunte em uma cota para a defensoria, quando é a defensoria, né, se é ou não relacionada à violência, se tem essa informação de alguma forma, se quer trazer alguma informação relacionada a isso, porque daí para frente o processo pode seguir num outro formato, seguir protegendo melhor, então, olha, vai ficar em lugar separado, eu vou perguntar para ela se ela quer que a outra parte sente ou não, né, a discussão de guarda, vai ser tudo diferente, entende? Então, a gente, mas se a gente não tem dado, a gente não anda, né, então, são muitas as, não sei se eu fugi da pergunta, né, mas agora, se a gente não vai criando isso, daqui a pouco a mulherada, ó, né, e pode ser que algumas já foram mesmo, pode ser que muitas falam, eu não acredito, eu não acreditava, me iludi, e já estou fora, né? E, Fabiana, na verdade, eu tenho até uma, muito, você já colocou um pouco sobre isso, mas tem um comentário de uma, de uma, de uma ouvinte nossa, né, Maria Cristina, que fala, assim, das sessões de mediação, né, que muitas vezes é na própria, na medida, né, no momento da sessão de mediação é que se descobre a existência da medida protetiva, né, exatamente, e no decorrer da sessão, é que ela menciona sobre a medida, isso é altamente constrangedor, enfim, então, isso é uma, uma questão que a gente precisa atentar também, já é objeto de, foi objeto de uma resolução também do CNJ, essa questão da preocupação com a violência institucional, né, a resolução 254, e aí uma, uma outra aluna também coloca a seguinte questão, os estudos psicossociais abrangem questões civis, pois se baseiam na escuta integral das pessoas, no entanto, quando as demandas civis são acionadas na vara de família, ocorre revitimização, pois novamente são convocadas para nove entrevistas, por que não utilizar dos estudos já realizados para subsidiar a decisão judicial enquanto permanecem ambigüidades em relação à IBD, ela pergunta a sua visão, a sua perspectiva com relação a esse tocante. A minha visão é a dela, é isso, a gente, né, não deveria ouvir mais de uma vez, né, então, uma escuta qualificada e informada no processo uma vez, ela vale para o processo penal, para o processo cível, e é uma qualificada, não uma escuta qualificada, por alguém que tenha, né, capacitação e perspectiva de gênero, que não vá revitimizar, e vá fazer perguntas corretas, né, ela é, esse documento ele é suficiente para instruir tudo. Então, eu acho... Prestar essa, prestar essa, essa avaliação mesmo, de um ofício para o outro, enquanto a gente está... Se os processos, eles correm apensados, né, ou pelo menos eu tenho, né, proximidade, eu posso analisar os dois processos em conjunto, pronto, né, eu olho ali, eu não tenho que pedir de novo, sabe, enfim. E, Fabiana, o consórcio, ou você como acadêmica, já pensou sobre a possibilidade de depoimento especial também para vítimas de violência doméstica adulta? Isso já foi, né, dessa possibilidade de verificação, da possibilidade de escuta dessa mulher nos moldes da lei de depoimento especial, tendo em vista a vulnerabilidade dela, isso já foi o objeto de reflexão de vocês, ou ainda não? Não, minha não, mas achei interessante, né, mas não, não me arrisco, né, a dizer, mas é interessante a, o assunto. Não, esse é um questionamento meu mesmo. A defensora Análida, acho que quer fazer um questionamento também, eu vou pedir ao Gustavo para a gente abrir a palavra para ela, então, Análida, bom dia, querida. Bom dia, bom dia a todos e todas, bom dia, a Fela, Fabiana. Bom dia. Obrigada pela, pela exposição, Fabiana, foi muito bom, acho que foi também muito na linha do que, do que a doutora ela trouxe semana passada, né, nesse sentido de que, de que talvez a gente não precise de mais alterações na Lei Maria da Penha, mas que, na verdade, o que a gente tem é esse, essas disputas de modelos de implementação, né, como você bem ressaltou. As alterações que têm ocorrido depois, né, não só pela falta de monitoramento, como você também bem ressaltou, mas, a gente poderia até dizer por uma ausência de legitimidade democrática mesmo, né, de, especificamente em relação à competência, recentemente, aí, a restrição da competência dos JVDs para a matéria só de divórcio, né, divórcio sem bens, então, a gente, e dentro desse modelo ainda, em que a gente tem uma disputa em relação aos modelos de implementação da Lei Maria da Penha, se torna ainda mais grave, porque, agora vão dizer, só pode ser divórcio, divórcio sem bens, e ainda vão exigir o boletim de ocorrência para, para essa, para esse ajuizamento no JVD, é, isso é uma coisa, uma coisa grave, aí, mas por quê? Eu acho que essa exigência do boletim de ocorrência acabou tendo meio que um efeito cascata em relação a todos os serviços de atendimento às mulheres, aí a Casa Abrível também só abriga se tiver boletim de ocorrência, né, Centro de Referência só atende se tiver boletim de ocorrência, então, assim, são alterações muito graves e que afetam, na verdade, todo o atendimento das mulheres. E aí, uma outra coisa também em relação a essa questão da competência híbrida, a própria CPI de violência, já no ano de 2012, já trouxe aí, né, essa necessidade de implementação da competência híbrida, da Lei Maria da Penha, e concluiu, né, no seu relatório, que a gente tem um sistema de justiça e principalmente um judiciário, que, ao invés de se adaptar aos problemas sociais, né, espera que as relações sociais se adaptem à sua estrutura, porque é a justificativa do judiciário para não ter competência híbrida, ausência de estrutura, então acho que são coisas aí que a gente tem que pensar, é isso. Sim, exatamente. É, acho que foram interações, não sei se tem a pergunta, mas eu concordo a questão, esse, eu fiquei muito impressionada, eu fui estudar um pouco mais aí o Mato Grosso, para entender um pouco como que a competência tem acontecido lá e por quê e em nome de quem, então assim, ali é uma coalizão muito interessante também, isso que eu estava falando dos sujeitos que vão se posicionando e produzindo entendimentos para a implementação da lei de um jeito interessante, né, então o provimento ele foi feito por uma desembargadora que também tinha uma visão, né, bastante alinhada com a, com a, com a perspectiva da lei, né, pelo projeto jurídico feminista dela e tem sido sustentado não necessariamente, não estou tirando a relevância do papel do próprio tribunal nisso, né, dos próprios juízes, desembargadores, mas muito pelo trabalho da defensoria de lá, né, em todos os momentos em que se tentou voltar atrás e tirar a competência híbrida, me parece, do que eu tenho visto já analisido os documentos lá até agora, é que quem tem bancado, assim, né, tentado fazer vários esforços que são processuais e extra-processuais tem sido a defensoria, né, então a defensoria tem sido escutada ali, tem, tem tido capacidade jurídica, institucional, política, para, para manter o funcionamento, isso é muito interessante, então são, são estratégias interessantes, ao mesmo tempo, num tribunal, que a gente sabe que tem operado também, de um jeito, a intensificar outras estratégias, que são ambíguas também em relação ao CNPJ, que é o caso lá da justiça restaurativa, no formato de estratégias que pensam a violência doméstica só como resultante de relações interpessoais, né, que quebra a abordagem de gênero, exclui a abordagem de gênero para entender, que eu nem sei se poderia chamar de justiça restaurativa, né, algumas práticas nesses termos, mas, mas, enfim. Então, ou seja, o tribunal, então, é um tribunal que tem isso, mas é um tribunal que tem a atuação de defensoria ali segurando e tem respondido e a coisa tem, né, tem ficado. O boletim de ocorrência, o que eu queria que vocês pensassem também, que a gente pensasse, é como essa exigência, ela, ela não significa nada formalmente, ela não tem, né, assim, nenhum significado de importância formal, porque o boletim de ocorrência você faz como? A mulher tem que fazer o relato para uma autoridade policial, autoridade policial em tese, né, em tese, ela não vai desfalar, ela não vai colocar uma outra coisa que não aquilo que a mulher falou, ela vai reproduzir, né, até onde eu entendo como é feito o boletim de ocorrência é assim, né, e aí você pergunta o que a mulher quer, ok, por que que essa escuta não pode ser feita por outro ator, o que que tem que ser o boletim de ocorrência e eu só vou acreditar que ela precisa da casa-abrigo, ela precisa de uma medida protetiva, ela precisa de alguma coisa, se tiver o boletim de ocorrência. Por que os serviços ainda resistem a reconhecer a mulher como sujeito de fala e sujeito de direito? Ela só pode entrar no sistema de justiça se outro falar por ela, né, e aí eu vou conversar com quem? A partir dali eu vou conversar com o boletim de ocorrência. Então, assim, essa exigência, ela é um bloqueio ainda, né, do patriarcado no funcionamento, da implementação da lembra da pena. Eu quero as razões jurídicas, né, assim, que fundamentam essa exigência em todos esses espaços do boletim de ocorrência. Não tem, eu, bom, vocês podem me convencer, vocês podem trazer, que eu, eu, eu vou ser, eu vou querer saber, né, mas até onde eu sei é essa recusa em reconhecer a possibilidade da mulher falar, né, dela poder colocar o seu desejo, colocar a sua intenção, colocar a sua compreensão sobre a violação de direito que ela sofre e os serviços escutarem isso da mulher. Eu só escuto do policial. Gabriela, muito obrigada, assim, a gente tem que estar com várias mensagens aqui, agradecendo, né, dizendo que, a perspectiva que você trouxe sobre essa temática realmente esclarece uma série de dúvidas, série de pontos que os nossos, os nossos ouvintes, nossos alunos, né, tinham sobre, sobre a questão, né, de como aclarou e de como foi importante, né, os argumentos que você trouxe para a reflexão sobre esse tema, né, então, assim, é com muita alegria, eu não sei se a Tereza ou a Daniele querem falar alguma coisa ou querem fazer mais alguma colocação, acho que tem um outro ponto aqui que o pessoal está com dúvida, foi trazido aqui pelo WhatsApp, a sua visão, Fabiana, com relação à intimação dos agressores, né, a lei, essa lei nova, né, a 14.022 de 2020 trouxe essa questão da intimação dos agressores pela via eletrônica, né, o que que você acha disso especificamente, se você teria, como seria feito esse fluxo, enfim, o que que você teria a nos compartilhar conosco a respeito dessa inovação, acho que a Tereza está aqui conosco também. Sim, é, essa eu vou ficar devendo, né, eu acho que eu sempre penso assim, eu sempre vou trazendo coisas que a gente tentou um pouco testar ou buscar efeitos, né, efeitos produzidos, então, em tese facilita, né, mas eu acho que não tem ainda nenhum levantamento, pelo menos que eu conheça, ou que eu, né, então eu só vou conseguir olhar do ponto de vista abstrato, né, então não sei, eu acho que a gente precisa ver no final das contas se algum risco aumentou, né, em razão desse tipo de intimação ou não, né, se tem produzido efeitos, mas não tem essa reflexão, né, lamento, né. Na minha vara, o que a gente tem feito, a gente tem pedido para o requerido ou para o acusado mandar via WhatsApp, né, uma cópia do documento com fotografia, Fabiana, né, ou também pelo próprio Teams, o agendamento. Felizmente, tem dado certo, não são muitos dados ainda, a gente começou a aplicar isso faz pouco tempo, né, mas eu acho que mais para frente a gente vai ter, né, e de outras varas também, de outras colegas, um feedback interessante com relação a essa possibilidade, né, mas eu acho que é interessante a gente se aproximar das tecnologias para a efetividade da, né, das leis, em especial, da Lei Maria da Cunha, né. Sim, que é isso, a gente sempre produz e a gente nunca sabe, né, o efeito, então ela é em si uma coisa interessante, o que precisa é ir tentando, né, mapear se ela está trazendo algum efeito adverso que não foi enxergado, né, e eu não tenho esse, essa discussão, né. E essa preocupação, né, da gente certificar que essa pessoa que recebeu realmente a intimação é a pessoa, eu acho que esse cuidado é de importância, né, porque aí a gente está falando de formação de relação processual, né, de ciência inequívoca das medidas, eu acho que isso é pertinente. Não sei se a Tereza quer voltar conosco, ela tinha aparecido aqui conosco na câmera, não sei se aquela quer dar uma mensagem, um tchau, quer fazer alguma colocação, ou eles não. Não, é só agradecer mesmo, tem várias mensagens de elogio, Fabiana, pela exposição, né, por essa maneira científica e acadêmica como você traz, né, é um desafio grande para o sistema de justiça, a gente sabe disso, mas a gente tem desafios na implementação, a Maria da Penha criou um modelo paradigmático, mudou, né, a nossa matriz de entendimento e de compreensão do sistema, e esse é mais um deles, né, enfim, dentro dessa intenção de criação de sistema de proteção integral. Então, agradecer mais uma vez a sua participação, a gente sabe o quanto a sua agenda é complicada, né, o quanto você atende essas intenções, né, dessa formação continuada, que é um compromisso nosso, né, convencional, inclusive, não só trazido pela lei Maria da Penha, dizer o quanto isso engrandeceu, né, a nossa compreensão, as reflexões todas que foram proporcionadas, e só lembrar que a gente, né, Rafa, a gente tem mais uma aula na próxima quinta-feira, não sei se você quer passar o nosso agendamento aqui dos próximos aulas, dos próximos dias. Sim, sim, posso passar sim, por exemplo. Nossas aulas sempre às quintas-feiras, das 10 às 12, a próxima vai ser sobre a questão da avaliação de risco, depois a gente vai falar sobre o direito da antidiscriminação, a questão da violência intergeracional, né, e a questão da justiça restaurativa e a violência de gênero, entrar um pouco nessa análise, né, olhar um pouco sobre essa perspectiva. Então, sempre às quintas-feiras, né, Tereza, das 10 ao meio-dia, e os temas você já, já passou aí para os nossos alunos, né, então, eu acho que é isso. Bom, eu agradecer de novo, eu admiro demais, né, o trabalho de vocês, já falei isso aqui, vou reforçar e faço questão de participar, porque eu me sinto honrada e sinto que é um diálogo, né, sinto que é um diálogo, me sinto confortável em poder trazer, então, me empenho também em não ficar também repetindo só também as mesmas coisas, né, em produzir outros dados para que a gente possa continuar a conversa, porque acho que as propostas, né, esse curso e outras atividades da Comesp, do tribunal, né, da EPM, ligado à violência doméstica que vocês mencionam, são atividades com compromisso real, né, não são estamparia, né, são lugares em que a gente sente que a gente está construindo, né, esse modelo de implementação que a gente acredita ligado aos marcos internacionais, né, é um projeto que é, de fato, de democratização da sociedade, então, eu agradeço muito. A gente que agradece, Fabiana, um abraço a todos, muito obrigada e um ótimo dia. Um abraço, gente, tchau, tchau.